Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Matheus Soriano, se você curte jogos e coleções, seja muito bem-vindo ao canal, se inscreva, não esqueça do like, compartilhe com os amigos e bora para o vídeo de hoje. Hoje galera, estou trazendo mais um jogo solitaire, beleza? Muitos inscritos pedem e eu estou aí trazendo, beleza? Vamos lá galera, hoje trata-se de como jogar Paciência 4 Reis ou Paciência 4 Faraós, certo galerita? É um jogo bem interessante, beleza? Dá para passar aí o tempo, se você não tiver muito o que fazer ou com quem jogar, dá para jogar aí sozinho. Vamos lá, o que vocês vão precisar para esse jogo galera? Um baralho só já é suficiente, beleza? Se vocês quiserem podem implementar dois baralhos, mas o correto galera, para jogar, por isso que o nome do jogo é 4 Reis ou 4 Faraós. Vamos lá, é o seguinte, os dois Coringas galera, eles não fazem parte desse jogo, óbvio que vocês podem, se vocês quiserem podem implementar também, mas eles não fazem parte, tá? Aí já é um jogo por fora, então vamos retirar os dois Coringas, e aí galera, vocês vão ter que separar aqui os 4 Reis, beleza? Que vão corresponder aos 4 Faraós, beleza? Então vamos lá, não tem ordem aqui de naipe, vocês vão deixar as cartas dessa maneira, 1, 2, 3 e 4, certo galera? Bom, após feito isso, vocês vão embaralhar, tá? E quando eu embaralhar, depois de terminar, eu volto. Pronto galera, após embaralhado, né? Vamos aqui fazer o corte, né? Aquele corte final, beleza? Bom, após deixar aí os 4 Reis, né? Vocês vão tirar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartas, beleza? E aí, nessas 5 cartas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vocês vão deixar aqui no primeiro Rei, tá? E aí vocês vão ter que separar mais 5 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, e vão deixar no segundo Rei, beleza galera? Essas cartas aqui, esses 5 cartas, vão corresponder à guarda aqui do Rei, ou do Faraó, beleza? Então, todo Rei vai ter, no caso, 1, 2, 3, 4, 5 cartas, beleza, galerita? Então, após feito isso, gente, vamos separar aqui para o último Rei, né? 1, 2, 3, 4, 5 cartas, vamos deixar aqui, ó, beleza? Bom, e aí galera, vai sobrar, no caso, vão sobrar essas cartas aqui do Monte. Você só vai poder jogar, no caso, com uma carta do Monte e uma carta da Mesa. Vocês não podem fazer combinações, galera, daqui, beleza? Tem que ser sempre tirar cartas daqui, uma carta daqui e uma carta da Mesa. Então, vamos lá, como é que vai funcionar esse jogo? É o seguinte, é muito simples, galera, lembra muito Pirâmide 13. Vocês vão ter que fazer combinações com cartas que dê valor igual a 13, que é o valor do Rei, beleza galera? Com duas cartas, lembrando, uma carta daqui e uma carta daqui. Aí vocês vão falar assim, vamos fazer aqui, ó, temos um 6 e um 7, dá para fazer uma combinação. Sim, realmente, 6 com 7 é igual a 13, porém, a regra do jogo não permite que vocês utilizem cartas daqui. Até porque ficaria fácil demais, né galera? E aí seria o próprio Rei contra ele mesmo, ou seja, isso não ia dar certo, beleza? Então vamos lá, galera, vamos tirar a primeira carta. Ó, temos aqui uma Dama, que corresponde a 12. Aí vocês vão olhar aqui se tem combinação que dê valor igual a 13, não, beleza? Para conseguir a combinação, teria que ter um WISE aqui. Vamos lá, vamos tirar mais uma carta. Ó, temos um 2, tem combinação? Sim, nós temos um Valete, que corresponde a 11, tá? 11 mais 2, 13. Então a gente vai tirar essa carta aqui, ó. Essas duas cartas a gente retira, que vai corresponder no caso, né, como se a gente tivesse tirado no caso, gente, derrotado o primeiro Guerreira aí do Rei. Beleza? Então vamos lá. Temos combinação com uma carta da Lida aqui? Ainda não. Então vamos comprar. Ó, um 10. Vou tirar essas cartas daqui, galera, vamos deixar aqui, ó, para não confundir. Ó, aqui continua não tendo combinação, tá? A gente precisaria de um 3 aqui. Vamos lá. Ó, o 9. Temos um 9 e temos um 4. Então vamos tirar aqui, ó, mais um 4. 9 mais 4, 13. Beleza? Olhando aqui, ó, não temos combinação. Lembrando, galera, assim como não pode haver combinação entre as cartas da mesa, tá? Não pode haver combinação também entre as cartas daqui. Por exemplo, vamos supor, você tirou um 3, tem um 10 aqui. Vai combinar? Não, não pode. Só pode uma carta daqui e uma carta daqui. Até porque se você fizer isso, você nunca vai conseguir tirar, derrotar aqui os soldados do rei. A guarda aqui do rei, certo? Vamos lá. Como não tem combinação, vamos comprar mais uma carta. Ó, um 6 aqui. Agora sim, galera. Temos um 6 e um 7. Então vamos tirar aqui um 7. A gente poderia tirar tanto daquele quanto desse, tá? Eu resolvi tirar esse aqui. Então vamos lá. 6 mais 7, 13. A gente retira essas duas cartas. A gente continua não tendo combinação, ó, com a carta do... com a pilha de descarte com alguma carta da mesa. Então vamos lá. Ó, temos um 10, não tem combinação. Mais um 10. Valete. 9. Dama. Mais um valete. Ó, um 8. Galera, nós tiramos aqui um 8 e temos aqui um 5. Lembrando que você só pode utilizar cartas que estiverem no topo, tá? Então vamos lá. 8 mais 5, 13. Beleza? A gente retira. Bom, conseguimos um 3, né? E aqui tiramos 3 cartas de 10. Se o 10 estivesse aqui, a gente poderia combinar, tá? A gente não pode tirar, a não ser que tenha alguma combinação com o valete. Como não tem, vamos continuar comprando. Vamos lá. Ó, o 8. 5. 2. Bom, temos aqui o valete, que é 11. E o 2, tá? 11. É, mais 2. 13, beleza? Então a gente pode retirar essas duas cartas. Temos aqui uma combinação, né? Duas combinações, mas como eu disse, não pode combinar essas cartas aqui. Tem que ser uma carta da mesa e uma carta do monte. Vamos lá, galera. Ó, o 2. Beleza? Sem combinação. 6. E aqui temos um 7. A gente, ó, retira o 7, tá? 6 mais 7. 13. Olhando aí, não temos mais nenhuma combinação. Então vamos continuar comprando. Ó, 6. Tá? Não temos mais o 7. 3. Temos aqui um 10, galera. 10 mais 3. 13, beleza? Duas cartas retiradas. Bom, temos aqui um 9. Um 9 não, perdão. Um 6. Um 6 e um 7. Então a gente combina o 6 e o 7. 6 mais 7, 13. A gente retira essas duas cartas. Bom, a gente conseguiu capturar o primeiro rei. Beleza? Então a gente já captura esse rei aqui. Então vamos lá. O nosso objetivo é capturar todos os 4 reis ou faraós, tá? Então o primeiro faraó já foi capturado. Vamos lá. Vamos ver se tem outras combinações para a gente continuar aqui a nossa batalha, né? Ó, o 3. Não tem combinação. 4. Também não tem. 7. 7 e 6. Sim. 13. 7 mais 6, 13. Beleza? Bom, aqui também a gente tem. Temos aqui um 9 e aqui um 4 disponível. Então vamos lá. 9 mais 4. 13. Beleza? A gente vai retirando também. Não temos mais combinação agora. A gente tem um 3 aqui. A gente precisaria de um 10. Vamos lá. Vamos tirar. Temos um 4. Um as. Mais um 4. Um as. E a última carta aqui é um as. Bom, o jogo pode continuar, tá galera? A carta aqui do monte pode continuar. Descartes. Ó, temos aqui uma dama. Um 10. Galera, como temos um 10, temos um 3 aqui. Beleza? Bom, 10 mais 3, 13. Beleza? Lembrando galera, isso pode variar, tá? Dependendo da variação do jogo. Vocês só podem jogar uma única vez aqui. Beleza? E tem outras variações que permitem você jogar várias vezes até você derrotar aqui. Certo? Eu tô fazendo, né? Como vocês podem notar, né? Tô fazendo com a variação que pode jogar várias vezes. Ó, temos aqui o 11, que é o valete. E o 2. Tá? 11 mais 2. 13. Sem combinação por enquanto. Vamos comprando. Aqui ó, 8 e 5. Beleza? 8 mais 5, 13. Eu sei que o jogo de paciência também permite, né galera? Que você jogue várias vezes. Ó, 5 e 8. Beleza? 8 mais 5, 13. Vamos lá. Aqui não tem combinação ainda. Vamos comprar. Ó, 2. Pena que não tem o valete aqui galera. Ó, 3. 4. 4 mais 9. É, 9 mais 4, 13. Então a gente retira. Vamos continuar comprando. Ó, o as. A gente pode tirar aqui a dama, tá? A dama 12. Mais 1, 13. E aí galera, a gente consegue capturar o segundo faraó. Beleza? Então vamos lá galera. Fala que ainda falta mais 2, pra gente vencer aqui o jogo. Vamos que vamos. Ó, 4. O as. Com a dama. É, 12 mais 1, 13. Então a gente retira. Vamos lá galera. A última carta aqui é mais um as. Bom, não dá, não tem jogo. Vamos lá. Se você jogar todas essas cartas aqui que sobraram e não houver mais combinação, o jogo termina. Ó, temos aqui a dama, 12. E o as. Então, 12 mais 1, 13. E aí galera, a gente consegue capturar o terceiro faraó. Beleza? Agora falta o último. Vamos lá. A gente vai precisar aqui tirar um 8. Se não tiver 8 galera, aí sim a gente perde o jogo. Vamos lá. Vamos ver aqui se tem. Ó, 2. 3. 4. E finalmente galera, o as. Ou seja, a gente perde o jogo, tá? Porque o objetivo é você capturar os 4 faraós. Ou os 4 reis. Beleza galera? Como não tinha aqui, ó. O 8. Beleza? O 8 tava... A gente já tinha usado. Certo? E aí então o jogo termina pra gente. Beleza galerita? Então é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Até o próximo jogo. Não esqueça do like. Então, fui que foi.